Bom, gente, o volante do Santos, o Tiago Maia, completou 20 aninhos de idade, Milena. Parabéns! Pra comemorar essa data tão especial, a gente preparou um passeio, assim, digamos, pra lá de romântico com o jogador. Ah, foi lindo, Claudinho. Nós levamos o Tiago Maia e a namorada dele, a cantora gospel Isadora Pompeu, nas alturas, com direito a uma surpresa no final. Veja aí. Dentro de campo, ele faz cara feia, tá sempre ali na marcação firme aos adversários. Agora, fora de campo, o volante do Santos, Tiago Maia, continua na marcação mano a mano, mas a cara feia, na lugar desse rostinho apaixonado, rapaz. Aqui é difícil de ir lá e marcar, né? Tem que deixar com ela. Ela, na verdade, é a jovem cantora Isadora Pompeu, uma das revelações da música gospel. Foi só ver o talento da moça que tem quase um milhão de seguidores nas redes sociais pra Tiago Maia abrir o coraçãozinho. Como foi que vocês se conheceram? Na verdade, a gente se conheceu por Instagram, né? Ele me mandou um direct e tal. Ele foi direct mesmo. Não, não corta não, Tiago. Quer dizer que o senhor se assanhou todo pra cima da moça. Eu não lembro que ele mandou, ah, eu gosto dos vídeos, alguma coisa assim. Eu falei, tava começando a compartilhar os vídeos dela, né, no meu Instagram, e eu mandei um direct pra ela, né? Eu meti até um amigo meu no meio e tal, pra... Ah, é verdade. ...sorocava, mas... mas aí não deu certo, né? Você ouviu isso? O cara colocou até o amigo, o cantor sertanejo Sorocaba, na conversa. Só me deixa sofrer em paz. Mas a Isadora não deu mole, não. Fez jogo duro. E aí foi o que eu fui ver que ela era diferente, né? Que ela não ligou pro que eu falei, né? E era muito difícil, cara. Chorava pra ela me responder. Claro, tá achando que é fácil, Tiago. É, lógico. Vamos ser, né? Vamos se valorizar. De tanto que ela insistiu, a moça resolveu dar uma chance pro rapaz, né? Tem muito tempo de correr atrás, que valeu a pena, né? Como eu falo sempre ela com mensagem, né? Se fosse pra fazer tudo de novo, eu faria. O namoro tem só quatro meses, mas pelo visto, vai longe. Ele é tão romântico que a gente tava... ele foi me buscar no hotel, e quando eu entrei no hotel, a gente não tava comemorando nada. Tinha rosas e pédulas, assim, na cara. É mesmo, Tiago? É uma onda antiga ainda, assim? É, né? Acho que tá precisando mais de homens assim, né? Bom, isso eu já não sei, mas que esses dois ficam num grude que só há, eles ficam mesmo. E a gente hoje vai acompanhar um passeio, digamos, romântico, do Tiago e da namorada dele. É ou não é, Tiago? Você vai ser o nosso guia turístico aqui. Pode achar comigo aí, que aqui eu conheço tudo. E é tranquilo esse passeio aí, cara? Não, no começo ali é igual avião, tem uma turbulência, mas depois segue viagem. Os dois pombinhos escolheram o teleférico entre São Vicente e Santos pra fazer um passeio nas alturas. Mas antes de embarcar na cadeirinha, Tiago Maia quis presentear a namorada. Eu quero esse aqui, ó, esse da alma. Ele bem que tentou cercar de um lado, do outro, mas tomou o olé do bichinho de pelúcia. Já, foi um dinheirão já, então eu vou pegar de volta. E lá foram os dois encarar essa aventura no litoral de São Paulo. Aumenta o som da TV aí, porque o amor está no ar. Aos pés do casal, o mar, a cidade e, por que não, o mundo. Afinal, é assim que nos sentimos quando estamos apaixonados? E com Tiago Maia e Isadora, não é diferente. Os dois aproveitaram cada momento juntos. Estou bem, eu sou romântico. Estava implorando aqui. Eles se divertiram. Fala pra gente, como é namorar uma pessoa incrível como a Isadora Pompeu? Obrigada, Tiago Maia. Foi ótimo. Tiraram fotos e ainda curtiram o visual privilegiado do lugar. A praia ali é o Canal 1, que é onde o pessoal anda de skate, de patinete, de patinete, né? Que reuniu a família. Lá é o porto, lá no final. Mas o que o Tiago Maia não sabia era que a namorada Isadora tinha preparado uma surpresa pra ele. Ah, mentira. Eu não vi isso, é brincadeira. No aniversário de 20 anos do volante do Santos, teve bolo com boneco personalizado e tudo. Nossa, que fera. E como toda festa de aniversário, é claro, não poderiam faltar os parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, salve, 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 salve. Sobra a velhinha pela primeira vez, ao lado da namorada, foi especial. Eu desejo pra ele tudo de melhor na vida dele, que ele continue sendo essa pessoa incrível, que ele é humilde com todas as pessoas, ele não vê diferença em ninguém. É isso aí, vamos comer, bolo? Esse bolo não é cenográfico, não, meu amigo, dá pra comer. Vamos comer. E mais doce do que o pedaço do bolo de chocolate... Obrigado, tá? Te amo, tá? Foi a homenagem, feita pela namorada e cantora Isadora. Essa música eu fiz há bastante tempo, eu já te mostrei uma vez e eu quase morri. Mas, vamos lá. Feliz aniversário. Eu entrei nessa aventura sem imaginar Que esse passo mudaria a minha vida Por completo era incerto Eu entrei nessa aventura sem imaginar No dia do aniversário dele, ela foi o maior presente Muito lindo Nunca tinha recebido uma coisa assim, né? Então, fiquei muito feliz Me surpreendeu Tem um santo que isso aqui vai aparecer também O amor está no ar e nos olhos De Isadora e Tiago Maia Que voz da Isadora, hein? E o amor é lindo Casal bonito, né, Juliana? Muitas felicidades pra vocês, viu? Meu Deus, né?